Olá meu amigo Zé Besteira Assim como você é meu fã Eu sou fã seu também meu amigo Zé Besteira, Bela Vista, Maranhão Um abraço do Manuel Gomes pra você meu amigo Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a minha letra Todo dia eu viajo pra o colégio Com uma caneta azul e uma caneta amarela Eu perdi minha caneta Eu pensei, por favor, quem encontrou me entrega a ela Quero ser meu amigo